Fala rapaziada, mas é tudo certo? Com vocês, o que fala com vocês é o Robin e estamos de volta aqui no Red Dead Redemption Não, não, não Eu quero devolver esse cavalo Beleza, vamos lá Deixa eu devolver o mapa, onde que é a cidade Olha aqui, deixa eu devolver o cavalo Vamo lá Eu não achei tiozinho Chegando aqui de noite já Ei, meu cavalo Estou feliz de ver você Aqui está o seu cavalo, amigo Caramba, eu só quero ir para casa O que eu quero fazer? Ah, eu devolvi, vocês viram, né? Estou indo rápido, pessoal, antes de comer todos esses cavalo eu mesmo Estou bem-vindo 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 Sim, eu sei Tudo bem Tudo bem Posso roubar os caras aqui, se quiser Desculpa aí, amiguinha Carbeiro aqui O Javier está por aqui Eu vi Muito bem Ok, vamos lá Alguém teve alguns Arthur, Arthur, vem aqui Vem aqui, eu quero te conhecer nossos amigos Prazer em te conhecer Bem, você não é só o mais duro Mãe de montanha Oh, você está quieta, Anastasia Qualquer pessoa pode dizer que esse É um cacete Exatamente Sim, ele é um cacete Não é assim, Arthur? O que você quer dizer Quanto você custa, enfim Não é isso uma boa maneira de falar com uma mulher Oh, eu não sabia que eu estava falando com uma mulher Desculpa Ih, tomou invertida com as meninas Você tem um cacete Sim, um cacete E um cacete Onde está o Bill? Oh, cara E eu tenho medo E eu tenho medo de pensar Ei, ei, ei Ei, olha onde está indo Ele está indo E eu tenho medo Ei, você vai sair uma pancada ali, é isso? Ah, toma 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 Ai E aí E aí Boa Vixe, olha o tamanho do bicho Ai Ai Paga, amiguinho Tomei Com o braço Toma Toma Ai Ai E aí Tomei no cu Vamos lá É É Muito bem, cara. Você está me enganando. Muito bem, cara? Eu estou de banqueiro. Ela está apertando o quadrado. Será que vai ficar segurando o quadrado? Puta merda, eu estou segurando o quadrado, está apertando. Aí. Merda. Saco, viu? Estou apertando, segurando, punhetando o quadrado. Espera aí. Ah! Filha da puta! Caraca, velho. Tem que estar apertando milhões de anos aqui o bagulho, velho. Soca esse filho da mãe, soca! Estou nem aí! Oh, filho da mãe! Vamos lá! Espere! 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 Por favor! Por favor! Espere! Venha, senhor! Espere! 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 Obrigado. Fazendo novos amigos, eu vejo, Arthur. Olha quem encontramos que se encontram. Josiah Trelawney. A mesma coisa. Bem, eu pensei que você ia para Nova York. E esquece todo esse glamour. Você deve estar brincando. Como é? Bem, 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 bem. Eu fui para Blackwater, procurando vocês, senhoras e senhores. Você não é muito popular lá, parece. Ah! Javier e Charles. Eu te esqueci. E Bill, procurando tão bem como pode ser. Senhoras e senhores. Sempre um prazer. Você está certo. Nós não somos muito popular em Blackwater. Nós deixamos muito dinheiro lá. E o velho Sean, parece. Sean? Você encontrou ele? Sim, eu tenho. Ele está sendo levado por alguns pesquisadores. Tentando ver quanto dinheiro o governo lhe vai pagar. Eu sei que ele está em Blackwater. Mas tem conversa de eles movendo. O que é para mim? O que é para mim? Bem, exatamente. O que é para você? O que é para mim? O que é para mim? Oh, Bill. Vamos lá. O que é para mim? Ah, está limpinha. A luta foi uma escrota. É verdade. O que fazer? Tenta pegar alguém aqui né? Saquear, posso saquear não? Deixa o chapéu aqui, é o meu chapéu Dá pra saquear ninguém? Dá pra tomar uma birita aqui? Não Tá, não abre essa porra Não abre essa porra não Tá bom Vamos escalar esse chapéu aqui? Não abre essa porra não Não abre essa porra não Não abre essa porra não Você ouviu daquela porra no hotel? Alguém trouxe algumas novas garotas na cidade, causou bastante um sorriso Senhor Você sabe quando você tem uma dessas dias? Sim, sim Não abre essa porra não De qualquer forma, em seguida e em seguida Tchau Não vou usar o amiguinho não porque ele é barbeiro, então... O que é o problema? Cuidado agora De repente ele pode cortar meu cabelo aqui, de grátis Não abre essa porra não Não abre essa porra do bagulho, velho Que merda Ae garotinha Ae garotinha A menos um quarto abriu, né? Tem alguma coisa aqui? Eu acho que tem uma escrivaninha aqui, deve ser alguma coisa aqui Ou seja, não tem nada Desculpa aí, Biggie, não estou assustado aí Ele deu um vazado aqui? É um bagulho de arma aqui, vamos ver Ah, esse cara lá está de manhã Valeu tio Ah, tem um xerife aqui Beleza, tem um cara aqui dentro, vamos ali Vamos ver o que é Vamos lá, senhor, tenta se lembrar O que realmente aconteceu no salão de Silvia em 76 Só um monte de banho, Plato, só um monte de banho Não é banho, senhor Calloway, senhor É a história História antiga, fechado e fechado Os mortos morreram de sorte, os vivos têm que continuar sofrendo A mesma coisa que sempre Mas você tirou as filhas de Newton Ah, eu não digo um pênis de pênis sobre as filhas de Newton Uma de elas era uma garota, de qualquer forma Mas você tinha sido amigos em 73 Você rodou a trilha de Alabaster juntos A coisa engraçada sobre os pênis de pênis É que eles são correntes, como as filhas Ha, ha, ha 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 Pá, faz isso por aqui Vamos complementar ele Aparentemente não Isso é Jim Boy Calloway The Jim Boy Calloway The Jim Boy Calloway E poder ser Baltimore's finest-ever gunslinger Or he'd kill me And I could be set free From ever having to speak to him again Well, you're starting to understand something very important What's that? The joys of gunslinging It's win-win, freedom or glory That's brilliant I'm gonna write that down, if I may Be my guest What's your name? I don't have a name But you are a gunslinger Not really I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back All that other stuff, it's, well, bunk But you fought duels Once upon a time, I may have And you ain't interested in fame? I don't think so Strange But you like fortune I need money, sure Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate I am a little desperate This book, I've got to make a thing of it And, well, there's a whole list of gunfighters Legends, every last one Emmett Granger Flacco Hernandez Billy Midnight Black Bell Never heard of them Maybe you can go and speak to them Ask them about Calloway Any of them get uppity Shoot them I can't believe I just said that, but You want me to go and find some Sad, deluded fools like him Ask if he was the greatest And then, if they get uppity Shoot them? Does sound a lot worse than it did in my head How much you paying? Well, a lot Half the proceeds of the book If you help me get it written I'll see what I can do Ha! Oh, get photos Okay And there are notes on the back of those portraits that should lead you to them I'll see what I can find out I imagine we'll be stuck here upon your return Beleza, é uma side quest aqui que eu ganhei Okay, I'll see what they did in my head Okay? Nossa, olha onde está o bagaço Tá louco Deixa o meu negócio, ele é minha bolsa Como é que é minha bolsa mesmo? Vamos ver isso aqui Vamos ver Vamos ver Caraca, toda hora aperta o botão errado Tá bem longe os caras Vamos ver o outro Só mais um Caraca, toda hora aperta o botão errado Ó, esse aqui tá mais pertinho, hein? Fala com esse cara aqui? Vamos falar com esse cara aqui então Deixa eu somar o meu cavalo Ó, não vou roubar cavalo não Vamos poder devolver eles Ó, tá bagulho aqui Esse é o meu mais resíduo pra usar a carruagem, carruagem é a fast travel, né? Ó, tá bagulho aqui Bom dia, amigo E aí? Aê, garotinho Vamos lá, vai ser o primeiro duelo que a gente vai fazer aqui Você sabe, eles não mencionam os patróleos quando eles estavam falando de vida com a gang Eu volto com você, amiguinho Deixa eu só achar o meu alvo aqui Nem li sobre o alvo, precisava ler, né? Pensei mais um pouquinho sobre ele Mas já li, ó Quer chegar pertinho? A lot of ugly business here Caraca, é longe pra diabo, velho E aí? Esse aqui era pertinho Deixa eu ver qual é que é desse cara aqui O que é desse cara aqui? O que é desse cara aqui? Não, não O que é desse cara aqui? Não, é bolso Tá no momento, curador de porcos, perto do lago, flat room, recusou a entrevista O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nada bom com isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, você! O que você quer? Como? Você é Granger? Esse é meu nome. E meu nome também, se você não percebeu. Não é sempre assim, mas... Você já era um cara rápida. Você conhece o Jim Boy Calloway? Já era correto. Aí há um velho velho. E quem você pode ser? Não importa. Eu preciso que você me diga sobre o Jim Boy. Só uma frase para um livro. Um livro sobre o Jim Boy? Bom, porra! Eu não posso falar com você agora. Bem, olhe para mim. Um dedo profundo em pesquisa. Não importa eu. Você pode falar enquanto você trabalha. Eu não falo. E colando. Além disso, um jovem como você pode fazer isso em meio tempo. Eu não sei sobre isso. O que é para saber? Você interessou em os dias antigos? Você colando essa coisa, eu te conto algumas histórias. Você mantém suas mãos limpas? Eu não te dou uma espada. Ah, maldito. Essas deveriam ser algumas histórias. Oh, elas são. Pegue o forco e ir para o trabalho. Ou sai daqui e parar de gastar meu tempo. Eu vou fazer isso para você, mas eu não gosto de você. O Jim Boy não era nada, sabe? Eu? Eu matou homens, mulheres e filhos também. Os animais. Eu até matou rock. Os animais. E eu matou eles bem. Eu peguei homens. Os animais. Os animais. Os animais. Os animais. Os animais. Eles gringam quando você os animais. Ei, deixa eu trabalhar. Não sei o que vai entrar com esses animais, mas eu sei o que vai sair deles. Boa! Eu me abro os homens. 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 Uma vez eu... Eu entendi, ok? Você é meio. Mas o que é Caliwê? Você não tem ideia, garotinha. Se eu fosse um tipo feminino como você... Eu provavelmente me cortei a sua cabeça, você me enganou, e me com você como um sábado. Sem dúvida. Agora está limpa o suficiente para comer. Ah, eu acho que... Eu estou pronto. Peguei aquele barulho para o pão, e eu suponho que você está. Ok. Não tem a importância de pão por aqui. Vem de pão hungry, e sem mão. Pensei que eu ia duelar com alguém, velho. Coisa de merda de porco. Ah! Isso morre! Ok. Eu cortei a sua cabeça. Vamos lá. Conte-me sobre Caliwê. Eu disse que eu ia contar suas histórias. Eu não disse que eles fossem sobre ele. Não desculpe com mim, velho. Você conhece ele. Só dê-me algo, qualquer coisa. Você está fazendo um livro, você deve fazer sobre mim. São apenas palavras, é tudo. Dê-me algo para dizer, e eu vou deixar você alone. Me dá-me lá. Ei! Você se preocupe. A maté como eu, não faz muito para acabar com o final de minha perna. Uma vez... Você sabe o que? Eu não acho que você era nada de nada. Só um homem louco. Eu era um maté? Você já era um pedaço. Eu não tinha feito um problema com os federais. Essa é a sua última chance, Sr. Granger. Me dê-me uma frase para o livro. Ei, você não é um homem de paz. Não é um advogado do governo. Caliwê disse que você estava cheia de pão, mas ele não me disse a minha parte. Estou pedindo para te descer, garota. Só que você não vale o meu tempo. Eu tenho muito para perder. Muito para perder? Bem... Veja como eu cortei esse pão, eu acho que estou com o meu direito de destruir você. Vamos ver. Você não quer fazer isso? Você vai sair agora. Bem, bem... Tudo que eu queria era um pedaço... Você não sabe quem você está trabalhando com? Esse é meu pão! Ah, bom. Ele não quer me ajudar, né? Vamos foder ele então. Você vai sair agora. Não. 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 Você não sabe. Nossa, eu vou... Nossa, eu vou pegar um pelado. Você acabou de fazer um sobrenatural, senhor Granger. Cara, isso é verdade assustador. Você ganhou de matar. E eu vou adorar agora. Pegue. Vai ser a última coisa que você fizer. Apertar o R2 lentamente para encher Ué? Vou apertar o R2 lentamente Foi Seu pai, tiozinho, olha, esse aí que pediu, né? Foi o pai, tiozinho, mas eu avisei, né? Uma cagada aqui? Não Oi? Eu posso pegar o revolver dele, eu não quero não Ah Uma água aqui Ah 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 Tem gente lá, Befei. Você vai ver o miracle meu? Como é que eu sei? Dano, quase no 2, vou trocar. É só pegar uma arma mesmo. Bom, tá ai galera, não era para descansar não meu filho, é para você subir o cavalo. É só pegar uma escovada nele? Você está bem, garoto. Beleza rapaziada, então está ai, mais um vídeo concluído com sucesso. Eu fiz algumas missões aqui, uma missão secundária e tal. Tem mais 3 caras para eu matar. Beleza então. Então é isso ai rapaziada, a gente se volta no próximo vídeo. Eu vou tentar mesclar com a missão secundária e com a principal, beleza? Valeu gente, um beijo. Tchau. 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 Tchau.